Oi gente, vídeo com os produtos que eu usei até o fim no mês de dezembro, é um vídeo de terminados Vamos lá que a sacola está cheia até a boca porque eu terminei muita coisa esse mês Vou começar me despedindo de uma linha que eu amo para cabelos Certamente se um dia eu tiver a mesma necessidade nos meus cabelos eu vou voltar E que fez muita diferença que a linha No No da Davines, eu terminei com o shampoo e com a máscara E essas duas belezinhas aqui duraram um ano e meio sendo usadas toda semana Então é uma linha cara, mas que vale muito a pena Terminei com a duplinha sabonete líquido e hidratante corporal dessa linha Terapia das Águas Termais Essa linha foi descontinuada, então eu não vou recomprar com certeza Terminei com esse sabonete da Avino Que é de coco nutritivo, delicioso, maravilhoso, certeza que vou usar mais vezes Já a Avino também terminei com esse hidratante de lavanda e lang lang Excelente, super concentrado, uma beça Terminei com esses lencinhos, que são os lencinhos individuais para tirar maquiagem da Sephora Na verdade eu peguei esses lencinhos na promoção da Black Friday por 14 reais Só para tirar uns prêmiozinhos Então eu não vou voltar a usar porque estou bem de demaquilante com os que eu já uso Terminei com esses dois shampoos da Lola aqui, ó O Morte Súbita e o Volumão Que estavam na fila para ser terminados Terminei com dois desodorantes Esse Simple que eu mostrei para vocês no mês passado que eu não gostei Que foi um lançamento que eu não gostei E com mais um Giovana Baby de todos os meses Que eu traí ele com o Simple Mas acabei voltando para ele Porque é o meu desodorante, é esse aqui Então são dois dele todo mês Esse mês, só que não foram dois Porque eu experimentei esse Simple Terminei com esse sabonete da linha Nutreo Para peles sensíveis da Profuse Amo esse sabonete Para quando a minha pele está, sabe, dando ataquezinhos de alergia Porque ele é maravilhoso Com esse creme nutritivo para unhas e cutículas da Dermage Da linha Nail Force Muito bom, viu? Bom demais Mas eu ainda prefiro as canetinhas da Dani Do Unha Bonito Que são mais práticas de aplicar Porque esse, ele é meio gordurentinho Então deixa as pontas dos dedos escorregando Terminei com esse sérum desodorante intensivo para os pés da Avon Detestei, gente Esperava, ai, uma coisa intensiva Intensiva, não vi nada de intensiva Ou então meu pé que é ressecado demais Porque não vi nada de intensivo nele Reprovado total Usei até o final Porque estava aqui em que eu tenho amor É o que eu pago As coisas que eu compro Mas não vou recomprar com certeza Ainda bem que eu comprei em uma promoção bem baratinha Terminei com essa ampolinha de glicerol e óleo de coco Da L'Oreal Da linha Power Nutrifier Isso mesmo Excelente para recuperar cabelos perdidos Terminei com um Potion Nine Amado, idolatrado O meu favorito Para escova, modelar, repicado Para tudo na vida Para tirar frizz Maravilhoso Já estou com outro vidro em uso E terminei Vocês não vão rir Porque eu sou dessas Corta a embalagem para usar o produto até o fim Até mesmo porque esse produto Não tem para vender aqui no Brasil E é o Balm Labial da Claram Que é um dos melhores balmes do mundo Que eu posso dizer para você Eu não vou recomprar Porque aqui no Brasil não tem Não tem quem traga para mim de fora E eu quis experimentar um da Clinique Que segue mais ou menos a mesma linha Mas já é... Esse aqui foi meu segundo tubo E se for ao exterior E encontrar pelo preço de lá Vou trazer outro Porque é maravilhoso Então quem estiver viajando Morar em um lugar frio Morar em um lugar muito seco Fica a dica desse Balm aqui Que é o Balm Reparador da Clarhans Que é maravilhoso Esse mês não vai ter fail Nem compra por impulso Mas não esqueci do vídeo De comprinhas Dos produtos de Black Friday É porque ainda tem duas encomendas internacionais Ainda minha da Black Friday Que não chegaram Então vou fazer um vídeo De comprinhas mais longo Pode ser que saia ainda esse mês Estou dependendo da paciência Da Polícia Federal E dos Correios Em liberar as nossas encomendas Não esqueça de clicar em like Para ajudar a divulgar o vídeo E o canal Acompanhe também o meu site Claumelo.com E as minhas redes sociais Nas redes sociais Está rolando Um presente de aniversário De nove anos do blog Que ainda dá tempo De concorrer Então corre lá Nas minhas redes sociais Para conferir Para participar Todos os links E endereços Estão para você Aqui na capa do Youtube E no box de descrição Um beijo E até o vídeo Da semana que vem E no box de descrição E no box de descrição